Este animal saiu do seu habitat, na mata, e acabou na zona urbana de Ponta Grossa. Foi mordido por cachorros e teve a sorte de ser salvo pelos moradores. A polícia ambiental foi chamada e o macaco bugio foi encaminhado para a clínica Ecovete, onde recebeu o tratamento adequado e se recupera. Além deste primata, outro bugio, capturado na cidade de Imbituva, também se recupera de ferimentos na clínica. O veterinário Robson Climionte, que atende estes animais de graça, explica por que está cada vez mais comum ver animais selvagens na cidade. Hoje a gente sabe que é muito comum o habitat dele estar ficando pequeno. Então o homem invadiu a área de mata, invadiu a área de floresta, deu espaço para plantação, deu espaço para cultivo de animais de grande porte, e o animal começa a vir para a cidade atrás justamente da comida. O macaco é um animal muito curioso também, ele acaba vindo atrás de movimento, ele acaba vindo atrás da comida em si, e aconteceu estes dois incidentes, um na cidade de Imbituva e outro aqui em Ponta Grossa, no Jardim Los Angeles. Eles devem melhorar em breve? O que foi capturado por último, ele está com uma mordida de cachorro, acredito que mais uma semana ele receba alta. Assim que a gente der alta para eles, nós fizemos também um exame de sangue para ver quais são as possíveis doenças que estes animais podem estar transmitindo para o ser humano, até a nível de informação epidemiológica, e estando tudo negativo a gente pode soltar eles com tranquilidade. E vocês devem soltar estes animais exatamente aonde? O mais próximo possível da onde eles foram capturados. Já conversamos com o pessoal da polícia ambiental, já identificamos a região de mata próximo da onde eles foram capturados, provavelmente ali foi o corredor da onde eles vieram, e nós temos a preocupação de devolver eles exatamente o mais próximo possível do habitat deles, porque esses animais vivem em famílias. Então se a gente tira ele da família, ele pode acabar sofrendo algum prejuízo de bem-estar. Então a gente tenta colocar ele exatamente o mais próximo, exatamente da onde ele foi capturado. Robson Clemionte lembra que o choque entre a civilização e o que sobrou da vida selvagem é comum, e por isso é tão importante construir em Ponta Grossa um CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres. O terreno de 14 mil metros quadrados já foi doado pela Prefeitura, e o projeto está em andamento. Uma das funções do CETAS é justamente fazer a triagem desses animais. Todos os animais que serão capturados, resgatados pela polícia ambiental, vão passar por esse centro. Nesse centro eles vão ser identificados, pesados, vai ser feito exames nesses animais. Já existe um convênio também com a Universidade Estadual de Ponta Grossa para fazer a parte de DNA, um banco de DNA desses animais da nossa região. E depois de feito todos esses exames e o animal estando recuperado, nós soltamos ele novamente na natureza, através do curso de biologia que vai nos dar esse apoio. Quando o animal não puder ser reintroduzido na natureza, nós vamos achar o melhor lar para ele. No caso, um zoológico, um criador conservacionista, algum parque que tenha esse tipo de atração. Então o centro não vai funcionar como um depósito de animal, mas sim ele vai ser um lar temporário, até a gente achar a melhor condição para que esse animal volte a ter uma vida quase, se não normal, o mais perto possível do normal. E aí Obrigado.